Oi gente, eu tô aqui no estádio Urbano Caldeira da Vila Belmiro e eu vou entrar aqui na barbearia do seu Didi. Dá uma olhada gente, olha como que chama, cabeleireiro do Pelé e de você também, seu Didi, seu Didi, bom dia, bom dia seu Didi, tudo bem? O senhor tá cortando o cabelo de quem aí? Como é que o senhor se chama? Seu Marcos, há quantos anos o senhor vem aqui cortar o cabelo no seu Didi? Nossa, mais de 60 anos. Mais de 60 anos, né? O senhor é contemporâneo do Pelé vindo pequenininho aqui cortar cabelo, não? Eu acho que é mais de 60 anos, não seu Didi, que o Pelé começou a vir aqui? De 15 para 16 anos. De 15 para 16 anos, né seu Didi? Pois é, e o senhor continua aí na ativa, posso perguntar quantos anos o senhor tem seu Didi? Quantos anos? 82. O senhor é mais velho que o Pelé um pouquinho então? Nossa, mais velho, dois anos. Ele continua vindo aqui cortar cabelo seu Didi? Não, ela não pode andar mais. Não anda mais, né? Mas olha gente, e o senhor como se chama? Eu é Luiz. Seu Luiz Santista da Gema? Não. Não? Eu sou paulistano e eu vim morar aqui na vila, né? Desde quando? Faz quatro anos. Eu estou falando que o pessoal não resiste, quando aposenta vem tudo embora morar aqui, né? Isso aconteceu exatamente aqui para cá e não podemos deixar de conhecer, né? Porque isso aqui passa-se também a um museu Pelé. Eu ia falar isso, eu ia falar que o seu Didi tem essa delicadeza que ele teve com a vida dele de deixar isso aqui virar um verdadeiro memorial, né seu Didi? Não é? Nunca mudou um nada que tem aqui. Foi só acrescentando lembranças, flâmulas, fotografias, reportagens. Olha lá a piazinha dele. Mais ou menos. Tem outras coisas também, José Bonifácio. Nós temos poetas, heróis nacionais. É uma cidade muito rica. A gente tem que valorizar tudo que a gente tem aqui em Santos. Olha que coisa mais linda que é isso, gente. Eu estou aparecendo aqui no espelho, vocês estão vendo? Olha lá o Pelé. O seu Didi, conta para nós, para o senhor falar um pouquinho. Eu vou pedir para o senhor parar um pouquinho para virar para cá por causa da luz. Conta para nós, para não falar que eu estou mentindo, que o Pelé, a vida toda, disse que... Por que ele não parece nunca a idade que tem? Olha para cá, seu Didi, só um pouquinho. Ah, porque ele é um cara que gosta de conservar muito a vida dele, né? Não, mas tem a história do corte do cabelo. Ah, sim. Começou a tratar o cabelo aqui com 15 para 16 anos. E nunca deixou mudar o corte, não é isso? Exatamente. Como é que é que tinha que ser? Aquele topetinho? É, tinha aquele topete, ele cortava um pouco... Cortadinho. Mais cheio um pouco, depois a gente mudou o corte um pouco. É. Aí ficou... Aí eu fiquei cortando o cabelo dele, um corte clássico, mas reservando o topete. Ou seja, o segredo do Pelé não aparentar a idade tem a ver também, tá bom? Não é a única coisa? Com o corte do cabelo que o senhor sempre foi quem fez. Mesmo quando ele morava em Nova York, coisa assim, quando ele vinha ao Brasil, ele corria aqui para cortar o cabelo, né, seu Didi? Não, ele não cortava lá. Não, né? Ficava cabeludo, mas não cortava lá. Ah, ficava cabeludo, mas não cortava lá. Não cortava, eu cortava quando vinha aqui para o Brasil. Isso aí. Aí vocês sabem que eu vou até contar, vou tentar aparecer aqui. Eu fazia a linha Conheça Santos, e a gente sempre passa aqui com ônibus, e uma colega minha com motorista um dia, estavam passando aqui. E a Daniela, aí quando estava contando, esse é o seu Didi, cabeleireiro do Pelé a vida inteira, por isso que o Pelé não aparenta a idade que tem e tal. De repente, encosta o carro do Pelé aqui para cortar o cabelo. Nossa, você lembra disso, seu Didi? Foi uma farra, desceram todos os turistas do hoje, todo mundo teve que tirar fotografia com o Pelé. Foi muito legal. Olha uma fotinho dele aqui, para a gente analisar esse corte do cabelo, olha só. Olha lá, tem o topetinho, né? Nossa Senhora, é muito isso. Olha, cheio de reportagem. A mesma mesinha, a mesma decoração, desde os anos 60? Desde quando, seu... Que ano a senhora começou aqui, seu Didi? Foi em 50 e... Quero que eu começou a cortar, foi em 57. Não, mas o senhor tem a sua barbearia desde quando? Olha aí, o pessoal querendo ir na torcida dos Santos, olha aí. A Princesa Isabel, é essa aí, ó. Seu Didi, conta pra mim, quantos anos faz que o senhor tenha barbearia, antes do Pelé? O Pelé chegou e eu tava chegando também, então... Ao mesmo tempo, então é em 1950 aí? E 7, mais ou menos. Ô, seu Didi, tira a máscara só um pouquinho pra dar tchau pro pessoal aqui, senão ninguém vê a sua fisionomia. Fisionomia? Só um pouquinho. Ah lá, seu Didi, dá tchau pro povo. Chega, vou parar de amolar vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau pra todos. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Gente, vocês estão vendo onde eu tô? Em frente. Uma das entradas, né? Do estádio Urbano Caldeira, localizado na Vila Belmiro, que é o nome do bairro. Se tornou a vila mais famosa do mundo, não é? Por causa do Santos Futebol Clube. E olha de onde que eu estou filmando. Olha que graça essas casas, gente. Gente, esse bairro aqui, ele se mantém ainda com o mesmo aspecto de 30, 40 anos atrás. Olha que coisa mais linda essa casa. Com a do ladinho também. Olha uma árvore toda florida. Olha que coisa mais bonitinha. Vocês estão vendo? A Vila Belmiro continua sendo aquela coisa meio romântica, meio... Um bairro que todo mundo se conhece, todo mundo se... E bem em frente aqui é o estádio, olha. Eu vou chamar uma pessoinha aqui, que se chama Dona Nófra Rovai, pra contar umas histórias pra vocês. E ela mora aqui, ó, nessa casa linda. Tá bom? Vou chamar a Dona Nófra. Dona Nófra! Dona Nófra! Daqui a pouco ela vem. Oi, gente, eu tô aqui com a Dona Nófra Alves Costa, de solteira, Rovai de casada. Ou seja, uma brasileira paulista tradicional. Esse Alves Costa dela é do Tempo dos Bandeirantes. E aí um dia... Do Pedroso também. Do Pedroso também? Tem Pedroso, Alves, Costa? É, fazia. De onde é mesmo, Dona Nófra? Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito. Vocês vieram pra cá por quê? Eu sozinha. Eu já tinha uma irmã aqui. É. E eu com 15 anos já vim embora pra cá. Por quê? Quis morar num lugar urbano maior e tal. Daqui a pouco foi isso, Dona Nófra? Isso foi mais ou menos em 49. Em 1949. E foi morar... Já veio morar na Vila Belmiro? Não. Fui morar na ponta da praia. Lá na Pedroso Lessa. Mas já tinha urbanização nesse momento? Ou tava bem ainda meio mato, meio barro? A Pedroso Lessa não era calçada. Não era calçada ainda, né? Porque aquela parte lá... Tinha o cinema antigo, né? Tinha. Como é que ele chama? Eu conheci no Monte Fé. Mas eu conheci ele assim. Eu tenho um cunhado que era amigo dele, que trabalhavam juntos, ele apresentou e pronto. E aonde que ele trabalhava? Nas dotas. Tá vendo? Um portuário de origem italiana. Origem italiana. Então é uma paulista tradicional que veio de Ribeirão Bonito pra Santos. E aí conheceu um italiano que trabalhava nas dotas. Isso tudo é história da vida da gente, gente. Cada família que conta a sua própria história, tá contando a história do Brasil, da cidade. Como é que vocês vieram parar aqui na Vila Belmiro? Aqui na Vila Belmiro? Como é que eu vim parar? Eu nem sei. Eu fui pro Monte Serrat. Morou lá no Monte Serrat? Morei no Monte Serrat. Que coisa mais bonitinha, né? E meu marido era do Monte Serrat. E meu sogro era o sacristão da igreja do Monte Serrat. Olha que graça! E nós conhecemos, casamos, ficamos lá uns anos. Depois viemos embora pra cá, pra Peduleça de novo. E agora eu estou aqui. Mas agora não. Faz tempo que a senhora mora filha. Quantos anos isso? Ela vai fazer 50. A senhora só tem uma filha? Tem um casal. Tem um filho que mora em São José dos Campos. E tem a Bete Rovai. Que a gente brinca, ela não é, ela é Rovai França. Porque já é casada com o França. Mas a gente chama ela de Bete Rovai. Porque ela é da Vó Benedita. Isso, é a presidente da Casa da Vovó Benedita. Que eu já falei tanto disso pra vocês. E tantas coisas que eu tenho, que eu comprei lá no Bazar da Pichincha. Da Casa da Vovó Benedita. Dona Onofra, mas lembra quando a senhora veio morar aqui? O Santos já tinha sido campeão? Do mundo? Já, já. E a senhora não se incomoda, Dona Onofra? De estar tão pertinho assim do estádio. Ah, eu adoro morar aqui. É mesmo. Eu adoro. A Vila é maravilhosa. É. Muito boa. Conhece a vizinhança toda. Gente, se vocês quiserem vir morar em Santos, venha pra Vila Belmiro. Sabe por que também, gente? Eu até vou fotografar umas casas aqui pra mostrar pra vocês. Eu já mostrei a casa da Dona Onofra pra vocês por fora. É muito interessante. Porque a especulação imobiliária ainda não chegou aqui. Então, essas casinhas todas geminadas e tem umas que são soltas também. Tem uma ali mais pra frente, Dona Onofra. Coisa mais linda, né? É, Chagli. Nossa. Geminada. A minha também é geminada. Não, tem umas que não são geminadas. Que eu já peguei os chalés de madeira que ainda tem aqui. Que os chalés de madeira foram uma iniciativa pra poder ocupar essa área. Se vocês repararem, olha lá o morro. Eu vou mostrar o morro pra vocês. Olha lá o morro do Marapé. Tá vendo? A gente tá pra cá, na área já, depois que o Sato Unido de Bito fez os canais, não é? E a gente, então, precisava ocupar essa região. Então, tem muito chalé de madeira. Porque eram casas pré-fabricadas mesmo. Que eram colocadas pra facilitar a urbanização dessa área, né? Dona Onofra. E qual é a lembrança que a senhora tem mais engraçada de morar aqui perto do estádio Urbano Caldeira? Como eu falei pra eles, não chama Vila Belmiro, né? Vila Belmiro é a vila. A Vila Belmiro, chama-se Vila Belmiro, porque antes de urbanizar, era a chácara do senhor Belmiro Ribeiro, que foi prefeito de Santos duas vezes. Lembra que a gente foi no Orquidário e lá, o bairro chama José Menino, porque era a chácara do José Menino? Já falei bastante nisso pra vocês. A gente tem uma opção de bairros que são Vila Belmiro, a Vila Matias, que era do Matias Costa, lá na região da Anacosta, né? Tem o Gonzaga, Antônio Luiz Gonzaga. Tinha um barzinho que o pessoal ia na beira da praia, ali onde hoje tá a Caixa Econômica Federal. Conta pra mim, Dona Onofra, o que a senhora tem uma lembrança muito interessante aqui de morar aqui por perto? A senhora encontrou o Pelé? Ah, viu? Várias vezes? Várias vezes. É? Aqui na Vila Belmiro, eu vou sair só quando for pra sempre. É. Tá certa. A gente tem que manter a nossa história, né? Já mostrei pra vocês ali como o seu Didi mantém a barbearia dele, Dona Onofra. Ele não muda nada. Vai só acrescentando, vai colocando lembranças. Vira um memorial, né? Sua casa também é muito assim. Não vou pedir pra entrar, porque eu acho que não há necessidade. Mas nós estamos aqui, ó, sentadinha na calçada, como é o hábito aqui na Vila Belmiro. As pessoas sentam na calçada, não é? Ainda até hoje. Parece aquela música do... Quando eu... Minha gente... Como é que chama? Como é que é? Na calcita, cadeira na calçada. Tem uma letra de música que fala disso. É um hábito muito gostoso, né? Mas aqui é muito bom. Vocês ajudam mutuamente? Se precisar de ajuda, recorre, né? Então, nós temos a Casa Vó Benedita e o povo aqui é uma maravilha. Todo mundo. É. Casa Vó Benedita. Outro dia eu vim aqui e uma senhora que tem aquela casa lá dentro, ela empresta o jardim. Porque muitas casas não tem jardim na frente, né? São todas mais ou menos, muitas como essa aqui da Dona Onofra. Mas ali na esquina tem uma que tem um espaço na frente e aí foi trazida as pizzas para poder vender para a Casa da Vó Benedita. A Vó Marisa, né? Cada bairro tem sua história, cada bairro tem sua gente. É verdade. E nós aqui na Vila Belmiro, fiquei muito contente de a senhora me atender, Dona Onofra. Imagina. Muito obrigada, viu? Pela sua conversinha. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau. Como que eu vou esquecer de gente humilde? Me deu um branco. Imagina, Chico, Vinícius e Garoto, eternizado na voz da Angela Maria. Sabe o quê? Vou cantar para vocês. Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Feito um desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar E aí me dá como uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima que é um lar E aí me dá uma tristeza no subúrbio E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar E aí me dá uma tristeza no subúrbio E aí me dá uma tristeza no subúrbio E aí me dá uma tristeza no subúrbio